Hora de escarpelar os despedaçudos. Está bem. Atire primeiro, peça balas depois. Ah, está chegando perto do click, click, click. Meu bom stick está secando. Estão se achando com sorte? Mais pedaços. Ah, os necrófagos penetraram o perímetro. Sem balas, sem reserva, sem problemas. É um alemão. Fico esquecendo de contar as balas. Alguém vai dar esses pedaços de luz. Ah, Sr. Caixa. Você é o cara mais gentil de todos. Nossa, que sono. Eles vivem apenas para caçar. Que propósito puro. Presta não gosta de ficar sem lá, mas... Qua, 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 qua! Pau! Não se preocupe. A próxima é no cérebro. Eu quero gerenciar a minha munição com a maior eficiência. Por que você não morre? Por que você não morre? Isso! Venham me pegar, podentos! Vim aqui atirar em despedaçudos e comer sanduíches. Estou sem sanduíches agora. Ora, veja só. Finalmente uma pausa. Dewey, tem umas balas para o tiozão? Estou sem nada. Ah, aproveite seus momentos de descanso onde puder. Tem zumbis? Graças a Zincos pela bondade. Aí, vamos acertar um almoço, nós dois. Vamos passear por aí até morrermos todos? Que tal esse plano? Tá brincando comigo? E aí, Rafael? Tá afim de jogar um pouco de Minecraft? É tipo Minecraft? Tá afim de jogar? Tchau! Tchau! Até a próxima! A CIDADE NO BRASIL